Olá viajantes, eu sou a Renata e hoje eu vim trazer dica pra vocês sobre Beto Carreiro Vai ser um vídeo curto, tá? Se vocês escutaram algum barulhinho de fundo, aí é minha irmã que tá passeando aqui pelo quarto Ela tá dando uma organizada que a gente tá saindo aqui do hotel daqui a pouco E vim trazer umas dicas pra vocês sobre Beto Carreiro E a primeira dica, gente, vocês podem dizer Ah, mas isso é de praxe, já vi na internet, mas vai por mim Deixe pra comprar os seus ingressos através da internet Nunca deixe pra comprar lá de última hora, porque a fila simplesmente é gigantesca A pulseira Fast Pass Gente, vale muito a pena você comprar Principalmente num dia em que o parque estiver lotado de gente Porque por incrível que pareça, as duas vezes que eu fui Tinha fila de aproximadamente 2 horas e 45 minutos de espera nos brinquedos mais radicais Então imagina só, chegou a sua vez de brincar Você já não tá mais afim de tanta espera Sem falar que cansa muito e demora demais Mas aí tem uma dica legal pra vocês Se vocês quiserem entrar primeiro no parque Pra sentir como é que ele está e deixar pra comprar a pulseira Depois vocês podem fazer isso, tá? Não precisa comprar diretamente já na internet Eu comprei porque a data que eu fui, que foi em janeiro, alta temporada, verão Eu já sabia que ia ter muita gente Então eu comprei logo a pulseira pela internet Que na época custou 110 reais Na época que eu digo janeiro, agora de 2019 Então se o vídeo aí ficar mais antigo Vocês sabem que foi a data que eu comprei Pelo valor de 110 reais E como é que ela funciona? É um tipo de fura-fila educada, né? Como diz o meu amigo aí, o Thiago O marido da Ju, gente do canal Embarque Nessa Recomendo esse canal pra vocês É um tipo de fura-fila bem educado Ou seja, você passa na frente de todo mundo Com essa pulseirinha vermelha Que eles colocam no seu braço E essa pulseira te dá direito de brincar em 8 brinquedos, tá? Mas não pode repetir dentro aí desses 8 brinquedos Obrigatoriamente, ou você deixa de brincar em algum Caso você não queira Ou você vai brincar em 8 brinquedos separados Mas te dá direito aí a 8 vezes O Shows Calibura, ele custou 80 reais em janeiro Como eu falei pra vocês, de 2019 que eu fui E te dá direito ao almoço Enquanto você almoça Você fica assistindo ali algumas cenas de luta medieval É bem legal, né? Que você é convidado do rei Pra poder assistir a essas competições O almoço você pode repetir, tá? Eu não sabia, inclusive eu também não tava afim de repetir Mas você pode repetir caso você queira E o almoço, né? A la carte É um almoço simples Tipo arroz, franga parmegiana, batata frita Você tem que ver qual é o almoço lá no dia que você comprar E outra coisa Refrigerante, bebida em si Que você quiser comprar Você tem que comprar antes de entrar no show Porque lá dentro eles não vendem, tá? Do lado de fora vocês vão comprar Eles te dão as senhas E lá dentro vocês trocam a senha pela bebida E pode entrar com comida e bebida lá em Beto Carreiro? Pode sim, tá? Eles não revistam a sua bolsa, nada Você não vai entrar lá com uma cesta de compras, uma feira Mas você pode levar sim sanduíche Você pode levar biscoito, levar água mineral Não tem problema Até porque comida lá realmente é muito cara Pra vocês terem noção com relação a água Uma garrafinha é 5 reais Quase não sei agora, é 5 reais Então assim, é caro Mas também não vale a pena você levar muita água Primeiro porque você vai brincar E segundo, gente A água ela fica quente mesmo Valendo, principalmente em verão Então vai acabar você precisando comprar uma água lá De todo jeito Os personagens, né? Que as pessoas gostam de tirar foto aí A turma do Shrek A turma do Madagascar Kung Fu Panda É de boa, gente Pra tirar foto, tá? E é super tranquilo Porque eles saem durante meia hora Fica ali a nossa disposição pra fotografia Mas a nossa disposição entre aspas Porque o próprio pessoal que trabalha lá no Beto Carreiro Eles se disponibilizam pra tirar a nossa foto E a foto é por família A não ser que você esteja viajando sozinha Que foi no meu caso E eu tirei foto sozinha com os personagens Então eles pedem o seu celular já desbloqueado Já lá na câmera no ponto E tiram a sua foto E tipo, você sabe que a foto vai sair legal Porque eles já estão acostumados a fazer aquilo Não sai tremida, sai bem focada A iluminação também Ele já deixa os personagens no local E sabe que as fotos vão ficar legal E você não fica naquela fila eterna As pessoas tirando 10 mil fotos Pra poder sair uma legal A hospedagem, né? No caso, fora de Beto Carreiro Tem uma rua, gente Que eu não lembro o nome da rua Mas ela é principal Assim, fica bem de frente mesmo Pra o Beto Carreiro Que é uma rua cheia de hospedagens Mas vai por mim Tenta reservar O mais rápido que você puder Tipo, bem antes da viagem Porque em cima da hora Fica realmente muito caro E os serviços, assim Não são tão, né? Exagerados Tipo, nossa Eu paguei pelo valor Eu paguei um valor E realmente foi top demais As hospedagens são boas Pelo menos é que eu fiquei Ela tinha cama confortável Banheiro grande Tinha televisão Ar-condicionado Mas assim Como era a outra temporada Eu reservei a hospedagem Bem em cima mesmo Da minha viagem Pra Santa Catarina Que no caso Pra quem não sabe Beto Carreiro Fica no bairro da Penha Tá em Santa Catarina As hospedagens São caríssimas mesmo E legal que dá Pra você ir andando Se você ficar hospedado Aí por essa rua É uma rua, gente De frente mesmo Vou deixar aqui na descrição O nome da rua pra vocês Beto Carreiro Precisa ir dois dias Um dia, três dias Porque a gente sabe Que tem passaporte Pra um, dois e três dias Gente, um dia eu acho pouco Dois dias é essencial Três dias é exagero Como aquele ditado Um é pouco Dois é bom E três é demais Isso porque Um dia só dá pra você Brincar bastante Só que se a fila estiver grande Se você não comprar A pulseira Fast Pass Se você quiser ver Vários shows Então um dia fica Meio corrido pra você Principalmente se for com criança Que criança gosta De brincar muito Então dois dias Eu acho de boa Reservei o primeiro dia Pra poder brincar Com a pulseira Fast Pass E ainda assisti dois shows No primeiro dia E no segundo dia Eu brinquei Nos outros brinquedos Tinha mais gente Mas uma dica também Que eu dou pra vocês É que vai uma emendando A outra é o seguinte Na hora dos shows No caso que eu fui nos shows No primeiro dia Do Madagascar E do Aqua Então na hora desses shows O parque Ele não fica vazio Porque a outra temporada Tem muita gente Mas dá pra vocês Irem nos brinquedos Sem precisar da pulseira Fast Pass Tipo O pessoal foi pro show Do Madagascar Logo depois Teve o show O show da Hot Wheels Que eu cheguei a ver também Maravilhoso show O melhor show gratuito Que tem lá no parque E assim Enquanto o pessoal Tava nesse show Eu fui nos brinquedos E já foi a minha vez De ir Eu não precisei esperar Uma rodada pra poder ir Tava bem vazio Os shows pagos Que eu tenho conhecimento Eu fui nos dois Eu não sei se tem mais algum Mas acredito que não Foi justamente O Excalibur Que eu paguei 80 reais E o Portal da Escuridão Gente Que é um local de terror Onde um labirinto Na verdade Onde você entra Tipo um castelo dos horrores Algo do tipo E é apenas 10 minutos De passeio por ali Mas vai por mim É muito legal Pra quem curte Esse gênero de terror Tanto que pesquisando Na internet Eu descobri Que o Portal da Escuridão Está entre os 10 As 10 no caso Casas de terrores Melhor do mundo Bom Essas foram as dicas Que eu tinha pra vocês Sobre o parque Gente Se eu esqueci de alguma coisa Me desculpem Pode deixar aí As perguntas nos comentários Que eu vou respondendo Acessa o Instagram Arroba Destino Da Viajante Que lá tem os destaques Também mostrando O parque pra vocês E dando algumas dicas Que possivelmente Eu posso ter esquecido aqui Deixa o like aqui no vídeo Compartilha Se inscreve Se você ainda não for inscrito E eu vou nessa Beijo e até mais Tchau 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 Tchau